Se ela faltasse ela na outra Eu não acho que não é isso Se ela faltasse o riso, ó Ó Eu não acho que ela é o direto É o plástico Vai para o Dutra Coração A CIDADE NO BRASIL 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 Foi detectado o movimento do veículo à frente. A CIDADE NO BRASIL Foi detectado o movimento do veículo à frente. A CIDADE NO BRASIL 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 E clube à frente. 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 E clube à frente.